Se a sua casa é igual ao coração de mãe que sempre cabe mais um amigo, que você reúne a galera, já se prepare porque esse vídeo está imperdível. Hoje a gente vai te ajudar a fazer aquela decoração pra deixar o ambiente bem propício pra assistir o jogo do Brasil, né? E aproveitar a Copa daquele jeito que a gente gosta. Então continue assistindo porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Roda a vinheta! Você acha que foi? Foi. Falei água? Então tá bom. Meu nome é Carrie Dimitri, sou aluna designer de interiores e hoje eu tô aqui pra dar uma dica de decoração pra Copa pra vocês. Pensando na nossa atualidade, onde nós produzimos muito lixo, eu pensei em algo mais sustentável. O que eu fiz? Eu procurei tudo que eu tinha em casa, né? Um vasinho, como aquele vidro de azeitonas. Esses ramos aqui eu achei numa estrada, numa beira de uma estrada e eu mesmo fui lá, cortei e deixei ele pronto pra dar sequência na decoração. Os materiais que eu vou usar vai ser esses ramos, o vasinho, os seixos que eu achei no jardim mesmo, a única coisa que eu comprei foi a fita e o crepom. Bom, vamos começar a montagem? O primeiro passo é selecionar os ramos e organizá-los em uma superfície. Feito isso, é hora de colocar a mão na massa e iniciar a pintura. Neste tutorial, utilizamos as cores da seleção brasileira. Os ramos eu pintei em três cores, as cores da bandeira. Eu fiz a base no azul, o meio verde e as pontinhas de amarelo. Agora, dando sequência ao nosso arranjo, eu vou começar a montar ele. Agora, a gente vai começar a montar as florzinhas com papel crepom. Eu corto ele numa distância aproximadamente de cinco centímetros. E do jeito que ele vem enroladinho, né, é só abrir. Abre ele, vai dividir em duas partes. Exatamente ao meio. E aqui vai dar pra fazer duas florzinhas. Quatro com o que já estava cortado. Agora, começa a dobrar ele de formas iguais. Sempre metade da distância. Metade. Dá uma ajustada. Metade. E metade de novo. Aproximadamente um dedo. E aí, eu vou fazer o corte, que ele vai dar aquela sensação das pétalas. Que é um corte em meia lua. Não tem problema dela ficar meio aqui. Sem um corte certinho. Não tem problema. Agora, com uma régua. Vou dobrar a fita. Deixando aproximadamente um centímetro e meio. E aí, vai juntando. Ao terminar de dobrar o papel crepom, enrole-o para dar forma à flor. Para trazer mais firmeza à flor, amarre-a na parte inferior, com o auxílio de uma linha. Basta dar um nozinho e pronto. Para fazer o caule, utilize um ramo e revista-o com papel crepom. Por fim, una as duas partes com cola branca e pronto. Agora é hora de dar asas à imaginação. Deixe a criatividade livre para decorar seu vaso de acordo com a sua preferência. Utilize fitas, laços, o que tiver em casa. Finalizando a nossa decoração, eu envolvi o vaso com uma estopa que eu tinha. E essa fita do Brasil, só enrolada mesmo. Compondo com a decoração, eu coloquei essa luminária. Uma luminária antiga, que eu já tinha. E as florezinhas de papel crepom. Bom, gente, finalizando, eu deixo meus contatos, minhas redes sociais. Se alguma dúvida que vocês tiverem, pode falar comigo. Tchau, até mais.